Você acha difícil fazer esse tipo de trabalho aqui atrás de mim? Revestimento de grande formato? Para quem não tem as técnicas corretas pode ser difícil, mas para você pode ser muito fácil. Eu gravei um passo a passo completo desse revestimento e de muitos outros revestimentos no meu curso Como Assentar Revestimentos em Parede. Com esse curso, você que não tem experiência nenhuma em assentamento de revestimentos, ou mesmo você que já é profissional, mas tem dificuldades em fazer um trabalho mais minucioso, todos vocês vão se beneficiar das técnicas que eu apresento nessa série de vídeos desse curso. Pessoal, o curso Como Assentar Revestimentos em Parede aborda assentamento de grandes formatos como esse aqui, formatos medianos e também pequenos formatos para que você saiba todas as técnicas, como aplicar, como deixar um trabalho perfeito para que o seu cliente possa ficar satisfeito ou você mesmo, na sua casa, possa ficar completamente satisfeito. É um curso totalmente profissional, gravado por mim em obras reais. Eu sou um azulejista com 25 anos de experiência e já apliquei todos os tipos de revestimento que vocês possam imaginar. E por isso eu trago para vocês uma metodologia muito simples de se entender para que você, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, possa reproduzir as mesmas técnicas que eu faço aqui em qualquer parte, assentando revestimentos com precisão. Se você quer aprender as melhores técnicas, as técnicas mais modernas para assentamento de revestimentos em parede, como esses aqui, para assentar revestimentos em cozinha, banheiro, lavanderia e muito mais, o nosso curso Como Assentar Revestimentos em Parede foi feito para você, para ajudar você a absorver todo esse conhecimento e pôr em prática. Pessoal, a área de azulejista é uma das áreas mais valorizadas no ramo da construção civil, um azulejista com qualidade, ele tem uma grande chance de ganhar uma boa grana fazendo isso aqui, revestimentos em parede com qualidade e precisão. Então, se você quer ser uma dessas pessoas que vai conseguir essa independência financeira fazendo isso aqui, assentamento de revestimentos, eu convido você a se inscrever no nosso curso. É só clicar aqui abaixo. Lembrando, além de todas as aulas que ficam disponíveis na plataforma para você 24 horas por dia de maneira vitalícia, você ainda vai ter assessoria comigo diretamente no WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas enquanto você estiver fazendo o curso e além. Então, pessoal, vem com a gente, faça o curso Como Assentar Revestimentos em Parede como o Pouro Azulejista. Fui!